Investigação aí no conhecido, no popular, no influencer Renato Cariani. Ô Luizão, mas esse canal aqui é de concurso, o que isso tem a ver com concurso público? É, galera, baseado nesse caso aqui que vários alunos estão me perguntando o que eu acho, o que eu acredito e etc, eu quero trazer algumas lições importantes que eu aprendi na própria polícia, aliás, com você aí que vai ser o futuro policial. Então acho que vai ser um papo bem legal e depois eu quero saber a tua opinião aqui abaixo, belezinha? Vamos dar início no vídeo então, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir pra você dar um joinha pra nós aí, por gentileza, que dê ajuda a divulgar nossos vídeos, e aí com certeza a gente produz mais vídeos ainda pra poder estar ajudando você. Meu nome é Luiz Costa, sou aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil de São Paulo, além de ter ficado em primeiro lugar na Academia de Polícia, legal? E aí há 10 anos aí nesse canal aqui, inclusive, ajudo que querem conquistar o seu distintivo já começando do zero. Legal? Vamos dar início então, vou colocar pra você na tela aqui, uma das reportagens, né? Saiu várias, olha só, Renato Cariani aí na mira da Polícia Federal. O que sabemos sobre a investigação e o esquema produção de crack? E olha que engraçado aqui, né? A Polícia Federal pediu a prisão preventiva do influencer, né? E aí foi negado pela justiça e etc e tal. Olha lá, a Polícia Federal, né? Realizou na semana agora uma operação chamada Heinsberg, para investigar o desvio de produtos químicos para a confecção de drogas. O influencer Renato Cariani, que tem mais 7 milhões de seguidores, apenas o Instagram, é sócio-proprietário da empresa Anidrol, que foi um dos alvos da operação. Segundo a Polícia Federal, 19 toneladas de crack e cocaína podem ter sido fabricadas, com os produtos desviados, tá certo? Aí tem uma foto aqui, ó, do policial federal lá, cumprindo o mandato de busca e apreensão. E aqui ele dá detalhes, olha, foram 18, né? É mandar 12, tá? Cuidado com isso aí, porque o dia que você for falar, legal? Mandar 12 aí, né? Segundo a PF, a quadrilha emitia notas fraudulentas, para vender produtos químicos em São Paulo. O pagamento era feito em espécie, por meio de laranhas, criminosos passaram por funcionários multinacionais. Calculam 12 toneladas, enfim, bastante coisa, né, galera? Acontece o seguinte, Luizão, por que essa investigação não toca a Polícia Civil? É assim, ó, primeira coisa, o inquérito policial, ele é sigiloso. O inquérito policial é onde se concentra toda a informação. Quem é detentor do inquérito policial? Se for ações em âmbito nacional, a Polícia Federal, âmbito estadual, é a Polícia Civil, tá certo? Do respectivo Estado. Então, provavelmente, deve estar envolvendo crimes de cunho internacional, ou crimes, né, que são tratados aí, direcionados pela própria lei, como responsabilidade da Polícia Federal, não lia o inquérito, ou não poderia fazer uma afirmação como essa, mas, certamente, está nas mãos corretas. Eu digo de acordo com a da lei, tá? Segunda informação que eu queria trazer pra vocês, e, aliás, eu queria colocar algumas coisas que eu aprendi também, por ter tido esses anos aí na Polícia Civil, e que eu acho que é válido pra você que quer prestar o concurso. Primeira coisa, você, provavelmente, na sua carreira, sendo investigador, agente da carreira, mais hora, menos hora, você vai cumprir um mandado de busca e apreensão, mandar de prisão, vai realizar uma prisão em flagrante, vai fazer um registro de um boletim de ocorrência, vai se dar pra uma situação que você possa vir a ser uma testemunha, ou você possa ser um condutor, etc e tal. Fato é, galera, que essas lições são muito importantes. Uma delas, que eu queria falar pra você, algumas pessoas vieram falar comigo, não, ele está vendendo droga assim, ele está fazendo tal coisa, assim como muita gente assiste vídeos de policiais, e as pessoas, ah, eu faria isso, eu faria aquilo, daria pra ele fazer tal coisa, daria pra não sei o que. Então, a primeira lição que eu aprendi na carreira policial é, cara, é só quem viveu a ocorrência, ou quem está diretamente ligado ao caso, tem aptidão pra falar sobre o fato. Cara, é muito diferente você assistir um vídeo do sofá da sua casa, com a bundona no sofá, com o ar condicionado ligado, do que você estar lá na situação, você ter vivido a situação. Não tem como você aprender a nadar por livro, você vai ter que estar na água realmente pra aprender. Então, uma das primeiras lições que eu aprendi foi isso. Só pode opinar, sinceramente, ou quem está ligado direto ao caso ali, ou quem participou, é a mesma coisa, tá certo? Então, a primeira coisa, segunda, segunda dica de vida que eu digo pra vocês, tome muito cuidado com o que vocês colocam na internet. Por quê, galera? Muitas vezes, quando você coloca na internet, ó, ele é um ladrão, ele roubou, ele matou, ele tal coisa, você pode estar respondendo por um crime contra a honra, né? Uma calúnia, uma injúria, uma difamação. E em qualquer concurso da Polícia Civil, de qualquer estado, o senhor irá passar pela investigação social. Então, tome muito cuidado, porque eu tô vendo muita gente fazer posts na internet. E, cara, já aconteceu de influencers, contratar empresas de advogados, empresas com advogados, né? Pra que processe todos que comentaram em tais postagens. Não ache que o senhor é irrastreável, porque você criou um perfil chechelento fake. Ainda mais se você entrar na polícia, que é gastando tempo com isso. Então, assim, primeiro, toma cuidado de opinar com situações que você não tá presente. Segunda coisa que eu tô falando pra vocês, né? Toma cuidado pra não cometer crimes, galera. Terceira coisa que eu aprendi na polícia, e essa é uma situação muito, muito, muito importante. Entende, entenda, aliás, uma coisa, galera. Somente, no caso, o delegado é que pode dar as direções, que pode dizer quais crimes serão ali colocados no inquérito policial. Apesar do escrivão, do investigador, de todas as carreiras levarem informações pro delegado, trouxerem as investigações, etc, etc e tal, quem faz a tipificação inicial, ou seja, a escolha dos crimes ali, é o delegado de polícia. Então, isso é interessante, porque muita gente acha que vai estudar pra polícia civil. Ah, você é o investigador de escrivão? Ah, eu que vou dizer qual é o crime. É sempre, cara, o delegado quem determina. Óbvio, pode ser alterado lá na frente pelo juiz? Pode. Pode ser alterado, tá certo? Não é que o delegado colocou aqueles crimes ali, que eles vão ser as últimas etapas, né? Quarta coisa que eu queria falar pra você, que eu aprendi também, cara, numa situação de cumprimento, de mandado, de busca e apreensão, seja na casa de uma pessoa muito famosa, ou na casa de uma pessoa, digamos assim, mais simples, menos conhecida, você que vai ser futuro policial, liga esse alerta. Toma cuidado. Toma cuidado com fotos, com filmagens, toma cuidado com o que você fala, você tá entendendo sobre aquele fato, porque isso pode reverberar e trazer grandes problemas. Eu já vi conhecidos meus responderam em corrigidorias, assim, quase serem demitidos da instituição porque tiraram uma foto, porque fizeram um vídeo, porque queriam viralizar dentro de um mandado de busca e apreensão, tá? Pra se mostrar nas redes sociais e acabaram tendo, assim, um problema maior, muito maior do que eles poderiam ter. Você tá entendendo? Então, um caso como esse, galera, ele tá sendo investigado, eu não tenho dúvida que a Polícia Federal tá fazendo um excelente trabalho, a Polícia Federal é, sim, uma excelente polícia, assim como a Civil, assim como a Militar, cada qual de acordo com as suas atribuições. Então, assim, eu digo assim, sabe, é muito legal, você quer ser Policial Federal, usar isso pra se motivar. Nossa, quero participar de grandes operações. Então, uma situação como essa, e se você for Policial Federal, a Polícia Federal pega casos extremamente grandes, assim como a Polícia Civil também pega. Ah, por que a Militar não pega? Porque a Militar não é uma Polícia Investigativa, né? Ela é uma Polícia Repressiva, tá entendendo? Ela busca evitar o delito. Agora, a Polícia Investigativa, a Polícia Civil, em âmbito estadual, e a Polícia Federal, no âmbito nacional, internacional, por assim dizer, entendeu? Por isso que são atribuições distintas, todas essas atribuições descritas na lei. Então, eu acho que uma situação como essa aqui, você que tá estudando pra concurso, não tem que ficar fazendo fofoca, etc e tal. O máximo, você vai pegar uma foto dessa aqui e falar, cara, eu quero ser esse cara aqui da imagem, por exemplo, eu quero ser policial aqui. Tá vendo que nem a foto dele, nem a cara dele aparece? Pô, eu quero ser esse policial. E cara, você sendo investigador ou agente policial, você vai participar de muitas operações, muitas mesmo. Algumas de gente, pessoas famosas, outras não. Eu nunca peguei nenhum caso na polícia de pessoas famosas, mas já peguei casos de pessoas muito conhecidas ali na cidade, casos que deram uma grande repercussão e envolviam políticos e etc e tal. Então, eu acho que o proveito que você tira de uma situação como essa aqui, cara, se você for um cara ligeiro, não é ficar fazendo fofoquinha. Então, assim, o que eu queria falar pra você é usar isso aqui de forma positiva, tá? De forma positiva no sentido assim, de olhar, cara, e querer ser aquele policial da foto. Isso me movimentou, isso motivou. Então, a quinta lição que eu trago pra você é, cara, queira ser o policial da foto, sacou? Isso vai ajudar você a estudar, vai ajudar você a focar, vai ajudar você a manter no caminho, porque, cara, hoje pra entrar em qualquer polícia, qualquer guarda, né, pra mim, as guardas municipais são polícias municipais, eu assim os considero, assim os admiro, então seja polícia municipal, seja polícia penal, seja polícia militar, seja polícia civil, federal e etc., eu acho que você tem que usar isso aqui pra te motivar, pra ser o cara, cara. Eu tinha várias fotos, né, de policiais ali que eu me motivava, na foto ali dos operacionais, fotos do policial trabalhando, tá certo? Foca, estuda, que 2024 promete aí o ano dos concursos públicos. E você, se não é nosso aluno ainda, toca aqui abaixo, entra nessa de espera, tendo uma vaga, abrindo nova turma, a gente já avisa você em primeira mão. Demorou? Tamo junto, força honra, valeu, até mais.